Nós falamos aqui do Parque da Cidade de Caxias, que em breve será transformado aqui realmente. Olha só, olha só que grande obra que está sendo construída. Este é o CIE, Centro de Iniciação ao Esporte. Uma grande obra e aqui do lado será construída uma academia ao ar livre que está toda cercada ali para que a obra seja realizada. Previsão de entrega ainda para este ano, ainda em 2019. Olha só que grande obra. Já foram colocadas ali uma armação de ferro para receber o teto. Este aqui é um grande ginásio que está sendo construído, do Centro de Iniciação ao Esporte. E o Parque da Cidade também será todo revitalizado. Aqui é a estrutura da cidade cenográfica que foi utilizada no São João, no São João que a gente quer. Então toda esta área do Parque da Cidade será revitalizada, permitindo que se transforme num grande espaço de lazer e esportivo da cidade de Caxias. Olha só, você tem a dimensão do tamanho que vai ser este Centro de Iniciação ao Esporte. Ali do lado temos o Campo do Bariri também que será revitalizado. E bem próximo ao campo também será construído, já está sendo construída uma trilha ecológica também, por trás aqui do Cia, onde as pessoas também vão poder fazer parte de turismo também. Então aqui nós temos o Centro de Iniciação ao Esporte, obras bem avançadas, que também será entregue no final de 2019.